Em Teus Braços Em Teus Braços, desde meu Senhor Em Teus Braços, meu Jesus, vou prosseguindo Alimentando a esperança de chegar Naquele lindo céu de glória esplendor Em Teus Braços, meu Jesus, Senhor Em Teus Braços, não tenho medo Em Teus Braços, rechaço a morte Em Teus Braços, vou confiante Em Teus Braços, serei triunfante Em Teus Braços, meu Jesus, vou prosseguindo Alimentando a esperança de chegar Naquele lindo céu de glória esplendor Em Teus Braços, meu Jesus, Senhor Em Teus Braços, esqueço as mágoas Em Teus Braços, esqueço tudo Em Teus Braços, esqueço a dor Em Teus Braços, meu fiel pastor Em Teus Braços, meu Jesus, vou prosseguindo Alimentando a esperança de chegar Naquele lindo céu de glória esplendor Alimentando a esperança de chegar Em Teus Braços, meu Jesus, Senhor Em Teus Braços, teus Braços, amor